Presença, oferecimento Áureo, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Há anos se fala da eterna vocação do Espírito Santo para o turismo e do turismo como o nosso potencial, que o dia que se afirmar realmente, talvez, jogue o Espírito Santo para um outro patamar na sua economia, uma economia mais refinada, uma economia de serviços, uma economia como é praticada nos países mais adiantados do mundo. Por enquanto, a gente segue patinando, tentando afirmar essa vocação do turismo no Espírito Santo. Eu estou falando isso a propósito da nossa presença de hoje, que é uma personalidade muito ligada ao turismo, é, na verdade, um militante do turismo. Nos últimas três décadas, com certeza, ele já pontuou em várias trincheiras da atividade turística e é com ele que a gente passa a conversar agora, Paulo Renato da Fonseca Júnior. Paulo, você já teve nesse programa presença aqui em alguns papéis de autoridade, secretário municipal de turismo, secretário estadual de turismo, e hoje você está presidente do Espírito Santo Convention and Visitors Bureau. Deu para você já embrulhar o paraquedas, limpar a cadeira lá do seu antecessor e perceber qual é o reconhecimento que o trade oferece ao papel do convention? O convention é a entidade mais antiga do Estado no setor de turismo. Ela tem a responsabilidade de fomentar, de desenvolver o setor como um todo. Então, os 42 setores do setor de turismo fazem parte dessa cadeia em que o turismo tem esse papel. Então, o nosso antecessor, o Eusimar, lutou o período da pandemia, que foi um período difícil, um período de desafios, mas manteve a entidade, manteve os associados próximos, mas sem poder ter muita ação de resultado econômico, mas manteve e conseguiu andar com algumas demandas de legislação, de burocracia, que são importantes para que a gente consiga colocar em prática nessa retomada que a gente está tendo do país e que, com uma percepção a nível nacional e estadual, da importância do turismo nesse pós-pandemia como um vetor de desenvolvimento, como gerador de emprego, gerador de renda. Então, é nessa linha que nós estamos aí assumindo uma diretoria bem composta, uma diretoria que está bem disposta para fazer com que a entidade faça esse trabalho e consiga ter e dar aos seus associados o que se almeja, que é gerar oportunidades para que consigam fazer receita. Paulo, tudo bem, você falou aí, uma fala bem de presidente mesmo, principalmente tentando trazer todo mundo. Isso aí, para perto. Mas nós temos uma unhaca antiga aí com relação a um tex, ou seja, teoricamente a cadeia hoteleira é um dos setores mais diretamente beneficiados quando o convention consegue exercer a contenta de sua missão e quer captar, atrair eventos. Então, um dos que mais se beneficiam diretamente é a hotelaria, porque tem demanda de hospedagem. E há anos que arrastam unhaca sobre isso. A gente sabe que é padrão mundial. Em todos os lugares do mundo, se você visitar um destino turístico, você vai pagar uma taxa diária para estar visitando aquela cidade pelos serviços urbanos que eles são disponibilizados e os hotéis cobram isso. E aqui, como é que é? Nós conseguimos já convencer os hotéis de que eles devem se engajar nisso? É, isso é uma luta antiga, né? É que, como você disse, a taxa é paga pelo hóspede ao hotel e o hotel faz a interface de receber e repassar. Não está pagando dele, né? É, então isso é o que... O nosso desafio é, junto com a equipe dos hotéis, mostrar para a equipe dos hotéis e mostrar para o hóspede a importância que é o destino bem divulgado, o destino bem organizado, é que esse é o papel do convention, ou dos conventions. Então, esse desafio de fazer com que essas equipes se mantenham informadas e orientadas e tendo esses argumentos, é um desafio que está dentro do nosso planejamento, dentro das nossas ações, é para fazer com que os hotéis aumentem as suas arrecadações. A parceria com os hotéis é fundamental, o hotel é um dos itens que se define trazer o evento ou não trazer o evento, além do espaço para evento, mas boas hospedagens são fundamentais. E quando você fala em lazer, que é outro papel do convention, e por isso nós somos uma instância de governança da região metropolitana, esse aí ainda é mais... O papel do hotel ainda é mais forte ainda, porque hotéis bons, hotéis de qualidade, fazem com que o turista se defina entre ir para um lugar e outro. E, claro, os atrativos naturais, que aí o Espírito Santo é muito privilegiado. Mar e montanha, as distâncias pequenas, fácil acesso, volume de trânsito pequeno para quem vem de fora, principalmente quem vem dos grandes centros. Então, assim, juntando esse tripé, eu acho que a gente consegue fortalecer ainda mais, porque entidade forte é uma entidade que tenha recurso, que tenha como colocar em prática o que precisa. Então, eu tenho certeza que a hotelaria entende bem disso e sabe. Então, o nosso papel é aproximar, trazê-los para perto e fazer com que eles tenham mais e mais resultados e que a entidade consiga cada vez mais produzir oportunidades para todos os associados do convêncio. Mas, nesses contatos que você fez, você falou que fala com o pessoal de hotel, você fala com o nível gerencial ou com os donos? É com os níveis gerenciais e algumas situações com os donos. E eles são receptivos? Tem se mostrado? Então, sabe a importância, qualquer um que seja do mitier, do ramo, do riscado, ele sabe que os conventions têm um papel importante. E nós estamos sob um guarda-chuva, que é a Unidestinos, que o nosso presidente, o Tony Sando, representa nacionalmente os destinos, que têm feito um trabalho forte a nível nacional e que têm reunido e tido uma representatividade muito grande perante todo o cenário nacional. Então, isso ainda nos fortalece mais, porque os presidentes das entidades nacionais do setor sabem a importância dos conventions, sabem a importância dos destinos bem organizados e bem articulados para poder fazer com que se tenha o resultado que cada um precisa dentro das suas metas, dentro das cobranças dos seus investidores. Então, eu acho que fica mais fácil isso e a gente tem esse desafio de trazê-los para perto e mostrar que nós somos mais um a colaborar. A entidade de classe deles, a entidade que os representa, no caso da hotelaria, é a BIH e o Sindhotéis e que, certamente, os seus líderes ainda mais sabem a importância do associativismo do todo, porque o convention tem esse papel, ele é um guarda-chuva dentro do Estado. Ele fala com a BIH, que é hotéis e o Sindbares, Sindbares e a Brasel, que é bares e restaurante, ele fala com agências de viagem, ele fala com o setor de guias, com artesanato e economia solidária, ele fala com os organizadores de evento, que é a Beoc e o Sindiprom. Então, esse diálogo, e num Estado pequeno como o nosso, que todo mundo se conhece, que todos esses que eu estou falando participam das discussões do dia a dia, fora o fórum que nós temos, que todos esses representantes estão participando, que é um fórum informal, mas que a gente trata desses temas, todos eles sabem a importância e nessa linha é que a gente tem retomado essa conversa para poder fortalecer o todo, sempre buscando o todo como propósito. Você mencionou aí alguns atributos competitivos do Espírito Santo, como destino turístico, como distâncias pequenas, paisagens contrastantes, montanhas, praias. De fato, o Nordeste começa aqui em Itaúna, e nas montanhas capixabas você experimenta um pouquinho, você tem noção do que seja a Europa, mas na sua opinião, e com esses, o que vai uns 30 anos que você já está aí na Labútona, nessa praia, como você acha que o destino Espírito Santo deve ser vendido? Eu acho que os focos, eu costumo dizer que a gente ouve muito isso, dos entendidos aí de turismo e de marketing, você tem que ter o seu foco. Então, Cachoeira do Itapemirim, o que é o grande produto turístico de Cachoeira do Itapemirim? É Roberto Carlos. Não adianta inventar outro que não seja isso. Então, você precisa focar no Roberto Carlos e criar cenários na cidade, criar experiências na cidade que façam com que queiram ir a Cachoeira por causa do Roberto Carlos. Atrair o Roberto Carlos pra perto, mostrando que é um projeto de fortalecer e desenvolver a cidade que ele nasceu, que ele tanto gosta. Então, esse é um exemplo. Guarapari. Há anos a gente ouve falar de Guarapari como o quê? Cidade, saúde. Saúde, areia monazítica. Então, foca nisso. Turismo de saúde. Fortalece isso. Busca criar lá um cenário, um momento de fortalecer o que a gente, desde 1997, com maletinha, ia pro Rio Grande do Sul e os geriatras lá, desde aquela época, já orientava e recomendava os seus clientes a passar 15 dias em Guarapari, tomando banho de mar e se enterrando na areia monazítica. Então, esse é um propósito. Ah, junto disso tem entretenimento, com shows e tal, tem esporte aquático, tem. Então, você tem alguns veios, mas você tem que ter um foco e juntar os seus esforços naquele foco. Muito se fala quanto à questão de recurso. Ah, o turismo não tem o recurso que precisa. A transversalidade que o turismo tem, com todos os setores, você vai construir uma rodovia. O primeiro movimento que tem é turístico, porque você precisou hospedar, precisa dar alimentação, precisa dar transporte, para que o trabalhador chegue lá e faça. Então, qualquer movimento que se faça tem a ver com o turismo, ou o turismo está envolvido, ou precisaria estar envolvido. Então, essa transversalidade permite que não precise ter o recurso no órgão de turismo, na secretaria de turismo, no departamento de turismo, precisa que tenha essa relação entre o turismo e os outros, para que ele participe e ajude a organizar e o resultado venha. Não adianta você criar uma estrada em um determinado local que você não conversou com os empresários, com o setor produtivo em volta daquela estrada, para que, junto com a estrada, que venha os investimentos privados para poder fazer com que aquela estrada tenha o resultado financeiro para aquela região, que precisa fazer uma estrada por uma estrada. Estou citando estrada, mas é um exemplo. Você vai fazer uma marina, você vai fazer uma represa, como foi feito algumas represas, nos anos, poucos anos para trás. Essas represas viraram ponto turístico onde foi. O propósito era aquele? Não era. Era reter água para poder resolver o problema de falta de água em determinados momentos do ano. Só que quando você retém, você cria um grande lago. E aquilo ali virou uma área de lazer, que está sendo concedida, mas isso tem que ser planejado. Nós temos áreas do Estado, no caso de parques, que é outro item importante, Parque de Pedra Azul, Parque de Forno Grande, Gruta Morro, aqui em Vitória, da Fonte Grande, o Parque da Fonte Grande, que são atrativos naturais importantes e que não vai ser o setor público que vai fazer isso virar um grande gerador de emprego e de renda. Você precisa conceder. O setor público deve articular, induzir e articular. Formular, digamos, a política, o planejamento do mapa territorial ali e convocar ou mobilizar os empreendedores. Sem dúvida. Você vai para a área da indústria, que nós temos aí a Federação das Indústrias. 80% do investimento em turismo é feito na indústria. Demanda produtos da indústria. É. É equipar, construir. Isso tudo vem da indústria. Então, essa relação turismo-indústria, ela tem que ser muito forte. De lá para cá e daqui para lá. Sim. Na Federação do Comércio, é da mesma forma. Aí é ainda mais forte. Tanto que o representante é a Federação do Comércio. Essa relação de fortalecimento do turismo, gerando emprego, gerando renda dentro do serviço. A Federação da Agricultura, com os agro, todo o setor de agro, que são importantes. O café é um outro produto turístico importante do Espírito Santo. Nós temos os melhores cafés do mundo. Então, nós precisamos atrair gente para cá, ou turista para cá, para poder conhecer esses cafés, conhecer, ter a experiência do café. Então, essa relação com essas federações, trazendo junto também o Espírito Santo em ação, que é a ONG, que todo mundo conhece bem, mostrando e participando junto, certamente vai fortalecer muito. As leis de incentivo que foram criadas pelo governo do Estado e já tinham pelo governo federal, essas leis de incentivo fazem com que a gente precisa ainda mais trazer essas grandes empresas privadas para poder entender a importância de investir em projetos culturais e esportivos no Estado, que isso vai gerar desenvolvimento aqui, que é papel dessas grandes empresas sociais. Elas têm compromisso com isso, em função de tudo que a gente sabe, que vem aí de dificuldades com a questão de meio ambiente, com a questão social e tudo mais. Então, o nosso papel é buscar fazer com que isso ecoe e que se tenha atenção. É o que a gente fala de fazer o turismo ser pauta. Então, o turismo tem que estar na pauta diária. As comunicações de município, as comunicações de Estado, as comunicações das empresas, das entidades, das federações e tal, sempre que vai fazer um comunicado, ela usa imagens, ela usa pontos positivos. Esses pontos positivos sempre são do turismo. Então, esses focos na divulgação ser um foco turístico, ser um foco de atrair quem está assistindo para cá. Vende o seu negócio, mas também venda o destino como opção de passeio, de lazer e tudo mais. A presença hoje do presidente do Convention Bureau, do Espírito Santo, Paulo Renato da Fonseca Júnior, a gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Convention Bureau, do Espírito Santo Convention and Visitors Bureau, Paulo Renato da Fonseca Júnior. Paulo, alguns especialistas, principalmente das pessoas que já militam há alguns anos no turismo do Espírito Santo, sempre diagnosticaram que os problemas do turismo se resumiam, se concentravam muito no tripé, constituído por falta de divulgação do Estado, o anonimato do Espírito Santo no cenário nacional, falta de infraestrutura adequada para o turismo já deslanchar e uma cultura de acolhimento e de hospitalidade. Chegou a você falar até no parque padrão de atendimento capixaba, onde o cliente era maltratado. Você identifica isso, valida isso, confirma, repara? O que se diz a respeito disso? Olha, quanto a essa questão do atendimento, eu acho que a gente tem dificuldades, tem, mas a gente tem muita qualidade. Gastronômico, gastronomia. Nossa gastronomia é referência, a gente tem restaurantes excelentes, você tem profissionais excelentes, você tem também aquele que não está ali porque quer, está ali porque precisa e daqui a pouco vai estar passando para outro. Não tem a vocação. Não tem a vocação. Então, essa questão da mão de obra hoje, principalmente, é um problema em todos os setores. Todos os setores. O setor da construção civil está tendo dificuldade, a indústria está tendo dificuldade, o comércio está tendo dificuldade e o turismo muito, muito problema. Tem empresários que queriam estar abrindo novos empreendimentos e que não vão, não é porque não tem recurso. Ele tem o ponto, ele tem, mas ele não tem mão de obra, ele sabe que não vai conseguir ter mão de obra que dê aquela entrega que ele precisa. Então, essa questão da mão de obra é um problema diário de demanda, de treinamento, de capacitação. Tem sido feito um movimento grande aí do governo, da Secretaria de Turismo, do Estado e a Federação do Comércio para fazer uma série de capacitações. já estão até em andamento, junto com o Cidbares também, que eu acho que é fundamental. Quanto à questão de infraestrutura, a gente tem estrutura hoje boa, tanto que a gente recebe um volume de turistas e de várias áreas. A questão é a gente criarmos a forma de divulgação de acordo com aquilo que a gente já tem de estrutura. E à medida que você vai melhorando essa estrutura, você vai requalificando o seu turista. Então, qual é o tique médio que você precisa? De acordo com o serviço que você entrega. E aí tem um amigo nosso, que você conhece, que está nativo, muito bem nativo, que é o Antônio Olímpio Bispo, é que ele foi um dos responsáveis por melhorar a tarifa média da hotelaria. E o argumento dele era, para que eu entregue o serviço que você quer receber de volta, principalmente para as grandes empresas que antigamente davam os preços nos hotéis, eu preciso ter recurso, eu preciso ter diária para botar produto bom. Receitas compatíveis. Pagar bons salários, ter entrega para você e fazer o retrofit, fazer a manutenção do empreendimento, que isso faz parte de qualquer tipo de negócio. Então, esse trabalho de convencimento e de agregar tarifa é fundamental para poder você conseguir ir tendo mais e mais investimentos no setor. Tem carência? Tem carência. Nós estamos com dificuldade de espaço, de espaço para eventos. Continua com aquela dificuldade de evento de 600 pessoas, de 500 pessoas, até mil pessoas. A gente carece de espaço. Então, quando você vai buscar eventos fora, se é nessa linha de quantidade de pessoas, a gente tem dificuldade, porque a gente não tem um hotel que tem essa quantidade de espaço disponível e você tem os grandes espaços que aí o custo fica alto. Então, a gente acaba ficando com dificuldade. Então, esse é um problema. Então, nós vamos fazer um investimento grande no pavilhão de Carapina e fazer com que ele possa ter isso. Nós vamos fazer na área do aeroporto, que tem aquele espaço lá da área do aeroporto, é que a Azurique tem interesse de terceirizar, mas aí qual é o plano de negócio para isso? Qual é o investimento e o tempo de retorno desse capital? Quais são os fundos que têm interesse de fazer o investimento? Então, isso tudo tem que ser tratado e falado. Então, assim, quanto a questão, você falou de infraestrutura, você falou de a promoção. A promoção existe. A promoção do destino. Tem que ter um planejamento sequencial. Você tem que estar trabalhando isso direto, independente de quem esteja nos governos e tal. Essa permanência, que é o que os outros estados e os outros municípios pelo Brasil afora fazem. Eles fazem isso com frequência. Não é dar dois tiros aqui, recolhe, aí daqui a seis meses vai dar outro. Não vai. Então, você tem que criar esse planejamento de fazer constantemente essa divulgação. Paulo, você foi secretário de Estado de Turismo, secretário municipal de Turismo, está empreendendo agora na área da hotelaria. Você tem realmente um... você sente o calor da chapa. Agora, como é que... você falou a respeito do papel que cabe ao ente público como articular, coordenar, implementar, desenvolver as políticas públicas para o setor e coordenar os agentes. Agora, como é na sua avaliação, inclusive vivendo as limitações e os engessamentos naturais da administração pública, como é que você vê a importância com que o turismo é tratado pelo setor público e no Espírito Santo? O setor público, ele não entende, ele não consegue visualizar o turismo como prioridade. Tem melhorado um pouco isso, mas ainda tem carência de melhorar muito mais. e é meia culpa, eu me coloco como culpado também, o setor é culpado de não conseguir mostrar isso para o setor público que nós geramos emprego, geramos renda com muito mais rapidez e com muito mais distribuição do que qualquer outro setor da economia. Então, esse é um dos nossos desafios do dia a dia, é mostrar que nós somos desenvolvimento econômico. Então, a gente precisa trabalhar para que estejamos na fala dos prefeitos, na fala dos deputados, dos senadores e na fala do governador. Deixa eu te interromper porque nós estamos encerrando o nosso tempo. Eu quero te perguntar o seguinte, se você receber um turista que tiver só um dia para apresentar alguma coisa do Espírito Santo a ele, o que você apresentaria? O convention, ele é representante de sete municípios da região metropolitana. Então, você só tem um dia, o cara só vai ficar aqui 24 horas. Ele vai fazer um tour para Vitória e Vila Velha conhecendo os atrativos aí, o Convento da Penha, o Projeto Tamar, a Loja da Garoto, que é um atrativo turístico. Eu acho que ele vai se encantar, certamente vai ficar com vontade de querer voltar para ir a Guarapari, para ir a Cariacica, ver toda a parte cultural que a Cariacica tem, que é rica, a Serra também. Mas ele vai ficar aí, vai ficar só... Ele vai ficar querendo. Ele vai ficar querendo. Ele vai ser impactado dentro desses municípios para poder voltar, querer voltar e sentir essa necessidade. Grato, Paulo, pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco falando desse tema, que eu sei que é a sua paixão. Estamos sempre à disposição aí para poder contribuir para o desenvolvimento do nosso setor. A presença hoje do presidente do Espírito Santo Convention and Visitors Bureau, Paulo Renato da Fonseca Júnior. Até já. Presença, oferecimento Áureo, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.